Olá pessoal, na receita de hoje eu vou te ensinar um doce super tradicional aqui da Baixada Cuiabana. Você conhece o Furundu? Um doce originalmente feito do caule do mamoeiro com rapadura e aqui a gente vai fazer uma versão diferente pra você. A gente vai utilizar mamão verde com melaço de cana. Quer aprender? Bora! A gente vai começar a nossa receita ralando o mamão verde. A gente ralou o mamão ali, eu lavei um pouquinho pra tirar o excesso de leite, ele tá ali escorrendo e agora a gente vai começar uma calda e a gente vai cozinhar esse mamão. Enquanto isso a gente vai começar uma calda pra cozinhar esse mamão. Então eu vou colocar aqui melado de cana. Vou colocar um pouco de água aqui também, só pra deixar esse melado um pouquinho mais líquido. Colocar canela em pau. E um pouquinho de cravo da índia. A gente vai envolver todos esses sabores aqui. E assim que começar a ferver, a gente vai colocar o mamão e deixar cozinhar. A nossa calda aqui já tá com um aroma incrível. Agora a gente vai colocar o mamão que a gente ralou e lavou pra cozinhar. Depois que eu colocar esse mamão aqui, a gente vai deixar ele cozinhando por cerca de uma hora em fogo baixo. Vai estar pronto o nosso doce. Colocar no finalzinho um toque de gengibre que vai ficar sensacional. 40 minutos cozinhando. Olha como tá lindo esse nosso doce. Agora eu vou dar um toque super especial. Colocar um pouquinho de gengibre ralado. Vai dar um aroma, vai dar um sabor incrível pra esse nosso doce. E uma dica pra você, se você quiser inventar um pouquinho aqui, colocar um pouco de coco ralado, coco de babassu também fica incrível. A gente vai deixar cozinhar agora por mais 20 minutinhos e tá pronto o nosso doce. Para aprender mais receitas gostosas como essa, acesse o canal do Big Line no YouTube. Lá você encontra centenas de receitas diferentes, todas pra você. E você encontra o nosso doce.